Quando a vida começa a brada, erra tudo sem pressas Tinhas tudo o que era sem esforço, era tudo moleza Tua vida era cheia de mimos, alegria e sorrisos Tudo quanto querias tu, puxavas pro teu caminho De repente a vida muda de rumo e toma novo sentido E tudo ficou perdido logo depois daquele ocorrido Que abalou os teus sentidos, isso trouxe muita dor pra ti Desespero, amarguras, isso ofuscou o teu sorriso Queres desistir de viver? Vale a pena morrer Algo deves saber, motivo para viver Lá no céu existe o homem e ele conhece bem o teu nome Tua vida foi feita nele, vê-la por ti nunca dorme Ele veio à terra também morreu por ti Duas dores carregou, foi morto mas hoje ele vive A morte ele derretou, ele é Jesus Cristo vivo Ele é Jesus Cristo vivo Parece choro, desespero Sabe bem que existe uma saída Um dia vais descobrir Um motivo para viver Parece choro, desespero Sabe bem que existe uma saída Um dia vais descobrir Um motivo para viver Lá estavas tu, no meio da estrada, ajoelhada Sem forças para continuar a luta, transtornada Se afogando no mar de lágrimas, perdeu sua fé Porque a porta não se abre nunca Te faltam soluções para encarar seus problemas Mas Deus enviou anjos Naquela madrugada, um casal de jovens Se fez naquela estrada Seguiu na sua mão Quando pensavas em desistir Te aconselhou que Deus é o motivo para viver Só tens que dobrar o joelho E erguer a cabeça Cultivar a fé E abraçar a esperança Abrir o seu coração Deixar o espírito divino fluir Aprender a encarar Os problemas na passiva Que verás a vida Numa nova perspectiva A confiar em Deus O destino da sua jornada Não importa a dificuldade Deus sempre te guarda A vida é boa A vida é bela A vida é maravilhosa Quando ela é bem vivida Ela se torna a coisa mais preciosa De todas as criações de Deus Note que precisamos de ter vida Para podermos alcançar os nossos sonhos Precisamos da vida Para podermos reconhecer Que um novo dia recomeçou Parece choro Desespero Sei bem que existe uma saída Um dia vais Descobrir O motivo para viver Parece choro Desespero Sai bem que existe uma saída Sai bem que existe uma saída Um dia vais Descobrir Um motivo para viver Que choro é quem crê nele E ao seu lado Ninguém sofre Ninguém é infeliz Eu quanto mais for maior Sua fé é mais perto estás E repousar em seus braços E repousar em seus braços Bocô senhor é maior Maior que o mundo inteiro E ao seu lado ninguém, ninguém é infeliz Porque o senhor é maior, maior que o mundo inteiro E ao seu lado ninguém, ninguém é infeliz Porque o senhor é maior, maior que o mundo inteiro E ao seu coração, coração que o mundo inteiro Porque o senhor é maior, maior que o mundo inteiro E ao seu coração, coração que o mundo inteiro